O dom que tem no momento não aqui, pois é candela que tem no dom de Tamarém e tudo o que está sucedendo no barrio de Tamarém para bem e paradera. Aí é um momento para o governo bem para diante, para atuar na defesa do povo. Para o velho está, e me está compreendendo isso aí, pessoal, antes nós tínhamos um problema acaba com outro dom ilegal, por exemplo, nós tínhamos uma roupa cerca de Calabás, etc. Dentro de Santa Cruz, aqui também, nós tínhamos uma problemática grande com o dom que agora será um par de anos a passar. Mas aí é hora que tem tipo de molestia aqui. No momento com a saúde de gente está dentro de Wega, a saúde não é muito, não. A escola, como eu sei, será para motivo de erroma e é tóxico que está bem junto com erroma aqui. Aí é hora que o governo não pensa somente que nós tínhamos um problema, nós tínhamos atendido com ele, e já é um terreno privado. Não, isso aí já está passando a situação. Em dado momento, eu falo como o governo, tem um terreno privado, contra as pessoas que permitem a situação aqui, com a boa lei, com a grande lei, com a grande lei, com a grande lei, com o ministério público e com o treinamento contra ele. Só em dado momento, o governo está ocasionando um problema mais grande mesmo, é um perigo mais grande mesmo, para a saúde de outra renda. Pois é bom, porque é da mão cruzada, então diz bem, se é, da terreno privado, se é, nós estamos atendendo com ele. Dado momento, nós estamos atendendo com a saúde de gente, mas você vai investigar que o tur, está agora do bentar, como o sushi enana, que o produto não está agora do quimar, para só estar à base de que o está agora do quimar, possar exatamente o que está bem dentro da lei, que está bem, que é uma enana. Pois aí é hora de ação. É não está fácil para eu eliminar, para dado momento, o governo está donando de uma propriedade, e a propriedade há aqui, conforme a renda-verordena, por exemplo. Ou se eu não tenho um permiso conforme a renda-verordena, até agora é outro caminho legal que eu tenho com a cana, e não somente que é da mão cruzada, então, mira, com a escola, o governo será evacuado praticamente por motivo de rumo aqui, ou se eu não tenho um permiso de salvo de uma casa, ou se eu tenho uma situação, que é praticamente não tenho um ralo, claro, ou seja, aí é o momento de actuar, actuar muito duro, e no momento, como mira, como lei não, não é adequado para atender que tipo de problemática, aí é o momento de legislar. Agora, como vou ver um trend, por exemplo, a Uokimess Rolanda está mal pegada com a cibercriminalidade, não há underscados, não há subestimar o impacto de cibercriminalidade, então, ela custa, não há um ano, mais de 10 milhões, ou até 10 bilhões de euros. é uma notícia que acaba de sair recentemente. Mas eu vou dar mira, quando viaja o governo para reacionar, e para legislar via seu parlamento, faz isso aqui evitar que, por exemplo, entrando em 2018 em frente, não tenha mesmo perdida. Pois, mais custa conta da situação aqui, do meio ambiente. Se está tanto para a papia, como para a grina, se está tanto para a papia de sostenibilidade, se está tanto para a papia de preservar, até agora que eu vou topar com esse tipo de situação aqui, então, com nós leinam, não está adequado para atender que situação aqui, vou mesmo legislar. E, de caso, aqui está para ter 7 para 8 anos, para um governo com a cana que bandeira, de estar green, com o governo com a cana que bandeira de sostenibilidade, com o governo com a cana que promete ser literária, por exemplo, dorme na parquita em busca, na parquita em busca, desculpame, para começar a atuar, e não somente bem para diante, então, diz aí, não está bem com isso, terreno privado, aí chega o momento de atuar, se no momento de realizar o menos lei não está suave, onda a lei do meio ambiente, aquela que os 7 anos passamos não prometeu o povo. E sabe que tem problema não com nós tínhamos, e sabe que tem problema não com a nossa visita, Então, se a gente não está pedindo, para dia 22 de setembro, chegar para cá, para se não há aqui, a não ser bem para diante, escutando o povo, que tem problema não, para legislar como deve ser, e não somente legislar, bem com lei não, que depois o resultado está lei não morto, mas não é um lei de cachorro, não tem ninguém para controlar, mas lei não está vivo, lei não está em controle, e lei não está em controle, e lei não está em controle, mas a gente está dando a lei aqui, me portou um peace of mind.